É isso mesmo, Inha, gente. A partir de agora com o Dr. Kleber Suzuki na sonda do rádio no 100,9. Dr. Kleber, muito boa tarde. Muito boa tarde, pastor Gilvaldo. Seja bem-vindo novamente, depois de umas férias aí. Você sentiu minha falta? Senti. É bom, né? É bom. De vez em quando, Dr. Kleber, a gente dá uma respirada, né? Ah, é? Ninguém de ferro, né? Precisa dar uma descansadinha. Eu tive aquele dia pela madrugada e aí folguei a tarde. E eu também já tinha folgado na segunda. Então, assim, até o irmão Zé Mário Ganda disse assim, é, rapaz, até que o pastor cansou. Cansou. Estava na hora já, né? Estava na hora. E estava perguntando por que todo mundo tira a pele, tira a folga e é no dia. Rapaz, é corrido, não dá. Ele falou, agora o pastor cansou. Doutor Kleber, a gente falando aí, dia dos pais chegando, né? E a gente falando sempre, o pai merece ganhar um presente, né? Com certeza. Com certeza a Suzuka Dontologia pode ajudar você aí que quer realizar o sonho de seu papai, né? Esse mês dos pais, é o mês, é o dia dos pais. É o mês dos pais, né, né, senhor Doutor Kleber? Exato, né? Então, agosto é um mês voltado para você, né? Que se dedicou para a família, né? Deixou de realizar seus sonhos, muitas vezes, para realizar o sonho da esposa, o sonho dos filhos, né? Você acabou vendo na realização da sua família as suas próprias realizações. E muitas vezes você deixou, né, de se cuidar para cuidar realmente, para prover para a sua família, né? E não tem nada de errado nisso. Só que muitas vezes, né, todo esse cuidado que você teve com a família, mas não teve com você, pode ter trazido algumas consequências, que você vem carregando até hoje, e você nunca parou para se cuidar e resolver, né? Então, fica uma reflexão para você, que é pai de família, e não só para o pai, né? Pastor, existem muitas mães que também são pais, né? Faz o papel do pai também, né? Mulheres batalhadoras, aí a gente não pode esquecer delas. Muitas mulheres que são pai e mãe, né? Pai e mãe. É verdade. Infelizmente, a gente tem muitos casos assim, né? Temos, temos muitos casos. Que o pai abandona, e a mulher acaba tendo que exercer esse papel, né? E exerce com maestria, por assim dizer. É verdade, é verdade. Então, o recado não é só para o pai, mas para a mãe que também batalhou. Também é pai. É que é pai, batalhou, criou os filhos, né? Tem de tudo. Mas que, infelizmente, muitas vezes se deixou de lado, né? Não que isso foi errado, né? De jeito nenhum falar isso. Mas isso acabou te trazendo muitas consequências. Uma consequência que hoje, né? Tá aí, às vezes, as marcas dessa consequência, né? Foi se doando, se doando, se doando, chegou a hora de você ser cuidada, né? De ser assistida também, né? Assistido, né? De se cuidar, de voltar a se enxergar como o pai de família que você é, como o provedor, como essa pessoa forte, guerreira, né? E isso vale para a mãe também, né? Se enxergar como essa mãe dura, batalhadora, né? Que realmente criou, né? Uma família. E olha só, né? O que você conseguiu. É justo que agora, né? Depois de ter trabalhado tanto, se dedicado tanto, você consiga se sentir bem com você mesmo. Você chegar em casa, olhar no espelho e se ver e falar assim, nossa, eu tô bem. Eu tô me vendo como eu realmente sou, né? Eu não preciso mais estar me escondendo. Eu posso conversar com meus netos, posso tirar foto, né? Chegar ali. Imagina, domingo, ali, aquele churrasco, família toda em volta, né? Os filhos tirando foto com você, os netos ali no seu colo, você podendo sorrir, comer aquele churrasco, depois aquela maçã, aquela fruta, poder aproveitar aquele banquete que fizeram com todo carinho para você, né? Há quanto tempo, talvez, você não tá conseguindo ter esses momentos, né? Então, fica a reflexão. E você não merece, não precisa passar por isso, né? Talvez você não saiba que tem solução, mas muitas vezes você se privar de comer e se privar desses momentos não é normal, não é natural, né? Não é porque é assim que tem que ser pro resto da sua vida. Você pode passar os próximos 5, 10, 15, 20 anos de uma maneira muito diferente, aproveitando quem você realmente veio, né? Nasceu pra ser, né? Com toda liberdade e com todo conforto que você tá procurando, né? E muitas vezes o que te impede isso é a prótese que você usa, a satisfação que você tá com os dentes que você tem hoje. E os implantes dentários vieram justamente pra isso, pra poder te ajudar a ter uma vida com muito mais qualidade e muito mais conforto, fazendo você aproveitar todos esses momentos que estão ficando de lado e tá te custando muito da sua felicidade, por assim dizer. Essa questão da saúde bucal, doutor Cleber, além da questão do implante, o implante já traz ali uma saúde natural, né? Porque os alimentos são mais processados, né? Podemos dizer assim, na mastigação ali... Tritura melhor. Tritura melhor, naturalmente, a digestão vai ficar muito mais, como se diz, pronta, né? Força menos todo o sistema digestivo. E isso traz saúde, né, doutor, pra o paciente, pra pessoa que faz a aquisição dos implantes. Hoje, a Suzuka Neutrologia possui uma equipe multidisciplinar que tem trabalhado com muita frequência aí e com muita maestria nessa questão de implantes dentários fixos, né? E por falar em implantes dentários fixos, a gente fica imaginando. Hoje, pra pessoa que quer dar o presente pro papai, dia 12, agora que é o dia dos pais, mas é o mês dos pais, pode ser o mês todo. A pessoa vai até a Suzuka, marca uma consulta e com quanto tempo ela pode dizer assim, eu consegui realizar o sonho do meu pai. Tá. O tratamento, pra finalizar, né, existem duas formas de contar esse tempo, né? A gente vai contar do dia que a gente agendar pra fazer a instalação dos implantes, que a gente colocar realmente, né? Então, vamos estar colocando de quatro, no máximo seis implantes, né? Minimo de quatro, no máximo seis implantes, pra gente conseguir devolver 12 dentes fixos numa mesa marcada, né? E tudo isso de forma tranquila, segura, né? Com todo o protocolo de controle de desconforto, né? A gente vai passar as medicações, tem a anestesia, tem uma bolsa de gelo pra aliviar depois que acabar todo o procedimento, a gente utiliza um laser pra poder acelerar todo o processo de cicatrização também, né? E enquanto a gente tá instalando os implantes, a gente consegue sentir se o implante tá entrando firme ou não. E qual como a gente tá colocando o parafuso na parede, né? Tem bucha que você coloca que você consegue tirar com a mão. É verdade. Tem bucha que você não consegue nem colocar, tem que pegar, passar uma broca maior pra conseguir colocar aquela bucha, né? Então, quando a gente tá instalando os implantes dentares, a gente sente essa mesma situação, né? E quando o implante fica bem firme, a gente já consegue acelerar todo o processo, né? Qual que é o processo normal, por assim dizer, com os implantes comuns? Instala os implantes, espera seis meses, nesse período de seis meses vai usar uma dentadura, né? Não vai ser confortável, infelizmente, né? Ela vai ficar te machucando um pouco, não vai te deixar comer muita coisa. Vai ser uma prótese mais social pra você, precisou sair de casa, coloca ela, vai dar um sorriso, né? Paga a volta, pra que depois, no final desses seis meses, a gente comece a fazer uma prótese, a sua prótese definitiva parafusada nesses implantes dentários, né? Então, faz os implantes como se fosse a fundação, o alicerce, e a dentadura é fixada nesse alicerce pra ficar bem fixo ali, bem seguro. E o que que acontece, né? Então, o tempo normal de tratamento seria em torno de seis a sete meses, né? Com os implantes convencionais. Só que lá na Suzupotontologia, a gente trabalha com os melhores implantes nacionais que a gente tem no mercado, né? São implantes de alta tecnologia, são os mais modernos que a gente encontra. Então, 99% dos casos, no dia que a gente tá instalando os implantes, eu já consegui sentir que ele fica tão firme, tão preso, isso permite moldar, mandar pro laboratório, e aí no máximo, né, 10, 15 dias, a prótese tá pronta pra ser parafusada dentro da boca. Então, isso a gente chama de carga imediata, que nada mais é a gente acelerar o tratamento. Em vez de fazer seis, sete meses, a gente converge tudo pra 15 dias, né? Mas pra chegar no dia da cirurgia, né, a gente tem algumas etapas antes, tem que ter todo um preparo, né, pré-cirúrgico, a gente tem que ver como que tá o estado de saúde, tem que ver se não tem outras coisas pra fazer, né? Às vezes tá com alguma infecção, tem que tratar, muitas vezes tem que fazer um dia cirúrgico, pra gente conseguir posicionar melhor os implantes, né? Então, não é assim, chegou hoje, a gente decidiu fazer o tratamento, amanhã tá colocando os implantes. Vamos lá, a gente já esperou lá 10, 15 anos, não precisa também acelerar, também se dá toda essa forma, né? Acelerar, mas não vamos acelerar tanto, né? Não precisa sair atropelando, vamos fazer as coisas certinho, organizar, né? Muitas vezes tá com infecção, não vamos iniciar com uma infecção, trata a infecção primeiro, depois a gente começa a fazer os implantes dentários. Mas no dia que instalar os implantes, ou 15 dias, ou 7 meses. E o compromisso da Suzuka Doutologia com o paciente é justamente trazer essa questão dos dentes definitivos, mas com conforto, né, doutor? Com certeza. Um produto, um implante de qualidade, né? Igual o senhor falou, só trabalha com tecnologia de ponta, Então, é oferecer o melhor, claro, e se fosse possível o senhor já fazer a carga imediata, já faria. Mas tem todo o procedimento, o organismo, né? Tem o tempo do organismo da cicatrização e tudo mais, né? Exato, são coisas que a gente não controla e a gente tem que respeitar. É a natureza. Eu brinco que é igual a mulher quando descobre que tá grávida. Sim. Se pudesse, no dia seguinte, quer que é o bebê no colo, mamando. Nossa, eu já tive grávida três vezes. A gente fica no desespero pra ver a cara do homem. Pra nascer, né? Mas adianta a gente ter a vontade de mexer nascer? Ele vai nascer no tempo dele. Vai nascer no tempo dele, verdade. Ou vai nascer com 7, ou vai nascer com 8, com 9, às vezes com 10. Às vezes nasce até antes. Até antes. Até os que é mais apressadinhos nascem com antes. Até os apressados. Mas se nasce antes, o que acontece? Não nasce tão bem. É verdade. Nasce, às vezes, com alguns problemas. É verdade. Então, isso é o custo da gente acelerar o processo. Não deixar madurar. É. É o tal do apressado aí que acaba atrapalhando tudo, né? Gente, eu vou pro intervalo, doutor. É coisa rápida, né? A gente volta daqui a pouquinho. 17 horas e 18 minutinhos. Estamos aqui na hora do implante. Eu, doutor Kleber Suzumi, nos dando essa aula aqui de implante. Mas daqui a pouquinho a gente chega aqui de volta, trazendo mais informação. Você que está comigo, quiser participar do nosso bate-papo, fique à vontade. 33010555. É o telefone da Márcia. Você pode mandar o WhatsApp. Falei rápido demais. 33010555. Vou repetir. 33010555. Doutor, participa com a gente. Fique à vontade. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta com a hora do implante. Doutor Kleber Suzuki, aqui na Páster FM, o nosso 100,9. Tá bom? Não se você! Ante o Circle!!! Então, vamos lá! Tchau.